A Prefeitura de Baixa Grande do Ribeiro não para de trabalhar. Uma administração para ficar na história, porque são realizações que melhoram a qualidade de vida da população e contribuem para o desenvolvimento do município. Basta andar pela cidade e ver o trabalho sendo realizado. A Prefeitura Municipal de Baixa Grande do Ribeiro. Desenvolvimento e oportunidade.